O ritmo agora é esse, dentro da comunidade, chamo na buceta dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai 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 aquecendo 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 Tô na cuidada aí, hein? Tô na cuidada aí, hein? Tô na cuidada aí, hein? Tô na cuidada aí, hein?